Seguimos, seguimos daqui com o noticiário econômico. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 9,3% no trimestre encerrado no mês de junho. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. O resultado apresentou uma queda de 1,8 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. Esse é o menor patamar para o período desde 2015. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thais Herédia, já pintou aqui no telão para conversar conosco. Bem-vinda também ao novo dia, viu, Thais? Raridade te ver por aqui, mas sempre muito bem-vinda. E bom, eu sou assim, quando convido eu apareço. Vamos lá, olha, bom dia, Stephanie e Rafael Colombo, né, que você chama, né? A pessoa já está assim porque é sexta-feira. Mas vamos lá. Mais uma boa notícia, uma surpresa positiva. A taxa de desemprego cai para 9,3%, melhor do que o esperado. A leitura dentro, né, por trás dessa taxa também é positiva, com aumento na maioria, praticamente todas as categorias de emprego tiveram alta no trimestre encerrado em junho. E isso explica, portanto, uma queda maior do que o esperado. O esperado, a população ocupada, ou seja, a quantidade de pessoas trabalhando no Brasil também chega a um recorde histórico. São mais de 98 milhões de pessoas, né, um recorde histórico da série que foi iniciada lá em 2012. Então, quero chamar a atenção para alguns outros dados que apresentaram melhora. A subutilização, que representa aquelas pessoas que estão trabalhando, mas que estão ganhando menos, estão trabalhando menos horas do que gostariam, ela caiu e ela vem diminuindo do ano passado para cá. É a menor taxa de subutilização desde 2016. A população fora da força de trabalho também continua em queda. A desalentada, que são aquelas pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego, que chegou a bater quase em 6 milhões de brasileiros, hoje está por volta de 4,3 milhões. O desemprego cai, portanto, para 9,3%, mas a quantidade de brasileiros desempregados segue na casa dos dois dígitos, um pouco acima de 10 milhões, mas também bem melhor do que os quase 15 milhões de brasileiros que ficaram desempregados, especialmente logo depois da pandemia. Trazendo análise aqui, conversei agora há pouco com o Gustavo Cruz, da RB Investimentos, ele diz, olha, reforça a minha expectativa de que vai acontecer uma nova onda de revisões na taxa de desemprego para o final de 2022, porque o mercado de trabalho vem surpreendendo muito. Vocês estão vendo aí na tela a página do IBGE com os dados e tem um destaque importante, que é esse quadradinho que está aí, que mostra como, do mesmo trimestre do ano passado para cá, a coisa melhorou. Entre abril, maio e junho de 2021, a taxa de desemprego estava em 14,2%. Agora está, então, em 9,3%. Outro dado que o Gustavo Cruz chamou a atenção agora há pouco, que é importante comentar. A renda média habitual, o rendimento real habitual do trabalhador brasileiro continua em queda. Ele está 5% abaixo do que era no mesmo período de 2021. Então, esse dado a gente já viu ontem no Caged, mais vagas criadas com salário de contratação menor do que aquele de demissão. Também conversei com o Sérgio Vale, que é o nosso especialista CNN aqui. Ele destaca que está havendo uma recuperação forte do mercado formal, então mais vagas formais sendo criadas, apesar da informalidade ter ganhado uma velocidade e uma intensidade maior agora no mês de junho, segundo a penagem contínua. E o Sérgio lembra que na dinâmica dos ciclos econômicos, a atividade melhora primeiro e o emprego vem depois. E ele acredita que é isso que está acontecendo agora, que primeiro veio a surpresa com a velocidade do crescimento da economia e essa resiliência, uma dinâmica das famílias brasileiras em voltar a consumir serviços e tocar a economia para frente e depois vem o emprego. Para o segundo semestre, Gustavo Cruz da RB lembra que tem aí toda a série de benefícios que o governo vai distribuir, isso de alguma forma não é um canal direto de geração de empregos, mas com uma capacidade maior de consumo, o ambiente para geração de vagas pode se manter. A grande pergunta que fica aqui é a sustentabilidade disso, se realmente o Brasil vai conseguir sustentar uma taxa de desemprego mais baixa como essa que estamos vendo agora. De qualquer forma, Rafael, Stephanie, qualquer vaga de trabalho criada é motivo de alegria, especialmente para aquela família que vai contar com a renda de quem voltou a trabalhar. Tem dúvida, né, Therese? Hoje de manhã a gente estava falando daquele dado, seis em cada dez brasileiros não sabem se vão conseguir pagar as contas do mês, não é hoje? Seis em cada dez brasileiros. Então, o emprego, por mais que nesse momento o salário não seja o mesmo que aquela pessoa provavelmente recebia quando perdeu o último emprego, já estava... Infelizmente, estamos nessa circunstância, né, pegar o que tem. Por enquanto, é isso. Valeu, Thaís. Volte sempre aqui ao Novo Dia, viu?